E aí rapaziada, vida do acarponista é isso aí ó Tempinho que ele tem Fazer manutenção Então O que que vamos fazer agora aqui Vou Dar uma limpada no sampo Decantador Faz muito tempo que eu não faço manutenção aqui Só atualizando aqui O jeito que tá esse pé de boldo aqui ó Enorme ó Olha aí ó, cama de cultivo aí Aqui o nosso sistema NFT Cheio de cebolinha Tá tudo fininho aí né Meio que abandonei as bichas Servindo mesmo só pra filtrar Então é o seguinte Vou fazer uma manutenção aqui Tô filmando antes Não sei se vai dar pra filmar o passo a passo Mas É um dos sistemas que eu mais gosto Gosto mais do sistema pequeno Do que do sistema grande Funciona bem melhor né Isso aí eu vou tirar aqui Vou limpar Pesado rapaziada Manutenções Devidas Bem limpinho Bem limpinho Dá pra ver a bomba lá embaixo É Não deu pra filmar pessoal Mas A gente conseguiu pegar uns alivinos Que estavam aqui Dentro do decantador Né E esses alivinos Podem ser das sampitas E isso é um bom sinal pessoal Ótimo sinal A gente separou eles aqui E vamos ver como é que Vão se comportar Mas esse aí foi uma manutenção rápida Aí Vídeozinho pra atualizar A gente salvou alguns alivinos Que estavam aqui ó Dentro do decantador Provavelmente eles entraram pelo Overflow Foram se esconder lá né Mas isso é um bom sinal pessoal São Peter estão começando A soltar alivinos Beleza Vídeo de hoje Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Vídeo de hoje